Minha próxima peça é esse vestidinho aqui na cor fúcsia, eu amo, amo, essa cor tá super em alta, então eu quero aproveitar esse vestido, que fica meio cavado em mim, então a gente vai mexer um pouquinho na manga. Vou começar cortando aqui o comprimento, porque eu não quero mais que ele seja um vestidinho, e aí o que sobrou eu cortei em duas partes de mais ou menos 15cm, e aí cada um deles eu vou dobrar no meio, e vou cortar ali como se fosse o moldezinho da Godet, tá? Ele é arredondado na ponta e arredondado lá embaixo. Ele tá dobrado o tecido, então aqui tem todas as camadinhas do tecido. Se você quiser cortar bem certinho, você pode ir dobrando conforme você vai riscando, se você não quiser, quiser cortar meio a olho. Desse jeitinho aqui, ó, é duplo, né? Frente e costas, e aí eu vou cortar na outra parte que eu tirei, vou cortar mais um desse. Ou seja, serão quatro partes, quatro sainhas dessas. E aí você vai juntar dois e dois. Passa a costura aqui, passa a costura, aí depois você abre e passa depois aquela costura de alinhavo, sabe? Naquele ponto mais aberto? Se você for fazer a costura manual, essa é aquela hora que você passa aquela costurinha bem frouxa de alinhavo mesmo, que é pra você depois puxar e franzir todo esse arredondado pra ficar um tipo de um babadinho. Puxa ele todinho. Olha só, já tá no ponto frouxo, ponto de alinhavo, né? Então a gente vai franzir tudo. A minha tem mais ou menos, eu deixei mais ou menos com 25 centímetros. Pra não ficar soltando esse alinhavo, você passa uma costurinha reta nele em cima. E aí agora você vai prender esse babadinho em cada uma das cavas pra esconder o bracinho, que no meu caso eu gosto de esconder, né? Isso aqui é muito pessoal, vai de cada um. Essa blusa, que era um vestido, fica muito cavado em mim, então eu quis dar uma escondidinha, então por isso que eu fiz desse jeitinho e ainda deu um charme do babado. Prende na frente, prende atrás. Pode prender retinho assim, que na hora que você vestir, esse babadinho vai cair, vai ficar um desenho super bacana e é uma blusa nova, do jeitinho que eu gosto, na cor que eu gosto. Próxima peça é essa camiseta aqui masculina, que ela é bem larga tanto aqui na parte do busto, como nessa parte alta aqui do corpo. Então eu vou começar ajustando aqui, ó, quatro dedinhos na alça, e depois eu venho e acerto a parte daqui da gola na parte de trás. E aqui na cava eu vou marcar dois dedinhos e venho morrendo até a cintura, mais ou menos. Morrendo, né, a costura. Então, olha, ela ajustada ficou desse jeito, e agora eu vou pra parte de baixo. Vou dobrar, vou marcar aqui vinte centímetros, e aqui eu vou marcar mais ou menos uns doze. E aí agora eu vou cortar arredondando. Vou tirar toda essa lateral, deixar bem alta, e vou cortar arredondando. Agora que tá cortado, nesse arredondado e todo o contorno, mesmo lá embaixo, a gente vai fazer aquele barradinho em nuvem, só com a tesoura mesmo, essa malha aqui no caso não desfia. E aí eu vou marcar com um giz e vou cortar todinho, todo o contorno, tanto na frente como atrás. Desse jeito aqui. Se você preferir, você pode usar algum objeto arredondado como molde. Próxima peça, essa blusa aqui, essa é minha, ela também tá justo no busto. Daí eu vou abrir dez centímetros. Abri dez centímetros. E aí eu vou pegar uns retalhos que eu tenho, desses couros falsos, cor ecológico, vou dobrar no meio. E aí com giz de tecido eu vou desenhar meio coração, que tenha mais ou menos uns doze centímetros, pra passar os dez centímetros que eu abri na blusa. Daí eu vou recortar. Vai ficar desse jeito aqui. Eu venho ali na abertura que eu fiz a minha blusa, vou colocar um papel por dentro, só pra vocês visualizarem um pouquinho melhor. E aí eu vou abrir três dedinhos. Na verdade, depois eu fiquei pensando que eu podia ter aberto mais. Talvez eu ainda faça isso. Mas por enquanto, os dez centímetros, eu venho com o coração e preencho ali na minha abertura. Costuro o contorno dele e essa emenda vai ficar no formato de corações. Desse jeito aqui. Ficou um detalhe diferente, que não aparenta tanto ser uma emenda. E mesmo quando eu trocar por um pouquinho, maior também vai ser no coração, porém mais compridinho e largo. Ficou um detalhe. Legenda Adriana Zanotto